Boa tarde Amadeu e a todos que nos assistem, nós falamos aqui da Delegacia de Homicídios para anunciar a prisão de um dos envolvidos, segundo a polícia, na morte do taxista Carlos Eduardo Borges da Silva, de 36 anos. Ele foi assassinado no último dia 12 de junho, portanto no dia dos namorados, no loteamento Hugo Prado, na região do Morada Nova, a vítima levou 17 facadas. Foi um assassinato brutal, o corpo foi encontrado ao lado do carro particular da vítima e a polícia vem investigando durante esses últimos 20 dias. Hoje consegue chegar a um dos suspeitos que vem a ser, o nome dele é Elis Augusto Nunes da Cunha, 26 anos, mora em Timon e estava trabalhando, quando foi pego pela guarnição, uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios e da Polícia Militar através do serviço reservado. A gente conversa com o delegado Barreta, com o delegado, ele já foi reconhecido por testemunhas do crime, boa tarde. Boa tarde. O que acontece é que no dia do fato, dia 12, a vítima foi vista pela testemunha de forma rica, que trouxe para o bojo do inquérito policial, na colhida do delegado, informações precisa. E aí foi feito um retrato falado daquelas características antropológicas. O delegado também foi a campo e encontrou uma testemunha que naquele dia, naquele horário, viu o autor do fato saindo da cena do crime com a faca e a mochila da vítima. Então, o delegado, mais outra vez, foi buscar outras testemunhas e chegou às informações de fazer todo o intercrime, a cogitação, os atos preparatórios e a execução do ato criminoso. Foi elaborado o retrato falado com as testemunhas, tanto da saída dele do local de trabalho da Estação Rodoviária de Terezina, bem como no local onde foi encontrado o cadáver após o ato criminoso. E não se tinha dúvida, foi feito o retrato falado. E hoje, com a prisão dele, o delegado mandou buscar testemunha que, ao ser colocada como mando o Código de Processo Penal em sala separada, com todas as cautelas, não tiveram a menor dúvida de apontar como sendo a pessoa que, naquele dia, tirou a vida da vítima com 17 perfurações de arma branca, aqui por trás do antigo clube da Telemar. Ele assume o crime, delegado? Ele não assume o crime. Você vê que ele já tem várias passagens pela polícia por roubo e furto. É viciado em droga. Então, é uma pessoa que é useira e vezeira no submundo do crime. Então, ele não vai admitir. Agora, as informações trazidas para o ventre do caderno investigatório são muito mais claras do que um filete de água que desce num lajeiro ao meio-dia. Então, nós não temos nenhuma dúvida. Vou conversar também com o delegado Danube. Obrigado, delegado Barreta. E preside esse inquérito acerca da morte do taxista. Delegado, é possível apontar a motivação? Foi alguma discussão que existiu entre o taxista e esse suspeito? É, a hipótese mais cogitada e mais verocímica que consta dos autos é latrocínio. Tendo em vista que uma testemunha o reconheceu saindo da rodoviária com ele e a vítima disse a essa testemunha que ele era do seu ciclo de amizade pessoal. Provavelmente, no local do crime, ele viu uma certa quantia de dinheiro que a vítima trazia nessa mochila. Provavelmente, entraram em discussão e ele foi visto por uma testemunha saindo da cena do crime com uma faca e com essa mochila na qual estava o dinheiro da vítima. Então, a hipótese mais provável é latrocínio. Havia lesões na vítima que levem a crer que ela tentou se defender ou realmente ela foi atraída para lá, para a consumação do ato criminoso, no caso, o roubo seguido de morte? Não, a vítima foi espontaneamente com ele, porque a vítima, como eu disse, afirmou à testemunha que ele era seu amigo. O autor do crime era amigo da vítima. Com relação às lesões de defesa, sim. O laudo cadavérico é categórico em especificar os locais das lesões na vítima e essas lesões são típicas de defesa, de ações de defesa da vítima. Tentou se defender antes de morrer? Com certeza. É só importante ressaltar que, no local do crime, foram vistos dois autores. Este foi identificado e reconhecido pelas testemunhas. O outro coautor, nós estamos trabalhando para tentar identificarmos. Muito obrigado, delegado Danubio Dias. Presidiu o inquérito acerca dessa morte. Amadeu? Obrigado, Thiago Mello. O repórter em ação, a polícia prende um. O outro, que é coautor, está na mira dos investigadores e vai responder igual o autor. Não é isso, Galego?